Olá meus queridos, sejam todos muito bem vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a todos vocês inscritos, quem não é inscrito eu também saúdo, hoje é dia 22 de maio de 2019, para quem não conhece eu sou o Anderson, é um excelente prazer. Meus amados, o planeta Terra está rachando, continentes estão separando de uma velocidade incrível, que demoraria milhões de anos, de acordo com a ciência, como eu disse, continentes, plural, locais, vários locais, a África ela está sendo o local mais afetado, o continente mais afetado, mas lembrando que em outros locais do globo, possuem rachaduras incríveis, um exemplo disso é o Chile, mas hoje vamos falar somente da África. Então a própria NASA, ela tem, tirou uma foto de como ficaria a África num futuro próximo, está acontecendo anomalias no núcleo planetário, no magma, o magma ele está subindo, tá, o magma ele está subindo, está enfraquecendo a placa sul-africana, e assim subdividindo-a em duas. A doutora Cláudia Elbras, PhD, em física, que trabalhou na NASA, ela disse que a Terra está sofrendo por um processo, uma influência, de uma expansão gravitacional, a Terra está exposta a uma pressão gravitacional muito intensa, muito absurda, e devido a esse poder gravitacional gigante, a Terra está se expandindo, é como pegar um tecido, uma camisa, começar a esticar essa camisa, vai chegar uma hora que ela vai começar a rasgar, então é como se estivesse acontecendo isso com a Terra, a Terra não está aguentando essa pressão gravitacional, ela está rasgando de dentro para fora, e agora, eu acredito também que é um fator magnético, bombardeio magnético no núcleo do planeta, anos e anos, o planeta está tomando um bombardeio magnético de algo que está vindo de fora, o núcleo planetário está sendo afetado de várias formas, vejam só, essa fenda, ela se abriu no Quênia, em poucos dias, a rachadura, ela se estendeu por vários quilômetros, e também está muito profundo, daqui a pouquinho eu vou ler para os senhores, as redações, os dados científicos, tá ok? Então vejam só, assim ficaria a África, de acordo com a NASA, vejam só, aqui a ilha de Madagascar, isso aqui é a ilha de Madagascar, e o pedaço que se separa lá, que está prestes a se separar, vejam só, aí tem um camarada aí, tirando foto, né, para botar no, no Facebook, né, perfil do Facebook, do WhatsApp, isso só não pode dar bobeira e cair dentro daquela, daquela cratera, né, dessa fenda, assim, senão não vai achar nunca mais, realmente é algo bem espantoso, essa fenda, ela deu início no Vale do Rift, vejam só isso, onde está em vermelho, essa área todinha em vermelho, vejam só o tamanho disso, a África se dividirá, saiba o que causa a fenda no Quênia, uma imensa rachadura de milhares de quilômetros, deve separar o continente, bom, então essa aqui é a foto, vejam isso, chegou a rasgar a estrada no meio, vamos lá, uma imensa rachadura no solo do Quênia, na África, tem acendido um alerta nos geólogos, nas duas últimas semanas, o vale da grande fenda no oeste do país, expandiu consideravelmente desde o dia 19, a rachadura se estendeu por 3 mil quilômetros, prestem bem atenção, a rachadura se estendeu por 3 mil quilômetros, e praticamente engoliu, uma estrada próxima do vilarejo de Maymaril, segundo projeções da Universidade de Londres, no Reino Unido, a fenda pode sim dividir o continente, em duas partes, e se separar, e separar o chifre da África, então de acordo com a Universidade de Londres, no Reino Unido, a fenda realmente pode, essa fenda que está se abrindo, no Quênia, ela vai se separar sim, a África, então, realmente está prestes a surgir um novo continente, a NASA fez uma projeção, de como a África ficaria, se a rachadura continuar se expandindo, então ficaria assim, como eu mostrei, e um, no caso, seria tomado pelo, pelo Oceano Índico, vejam só, então isso a mídia não mostra, bacana, mas tem dados científicos aqui, então realmente está acontecendo, movimentos, das placas tectônicas, para rachar esse ponto, é porque tem a ver com as placas tectônicas, é uma coisa muito séria, a ponto de ter 15 quilômetros de profundidade, é uma coisa muito séria, é questão de tempo, tem gente ainda, que eu fico chateado, cientista falando aqui, milhões de anos, eu vou fazer um vídeo a respeito, mas surgiu um vulcão, submarino, uma criança, recém nascida, foi descoberta recentemente, e tem pessoas apavoradas, com esse, com essa descoberta, então realmente, os cientistas estão, impressionados, porque foge totalmente, da lógica, da geologia, foge, da vulcanologia, eles não estão entendendo, o que está acontecendo, com o planeta, mas nós, do que nós no céu sabemos, mas o que se causa, mas o que causa, essa divisão, de acordo com um documento, publicado pela pesquisadora, Lúcia Pérez Dias, da Universidade de Londres, a fenda, é uma consequência, do movimento, da de placas tectônicas, com certeza, as fendas, são o estágio inicial, da ruptura, continental, que caso, seja bem sucedida, formará um novo oceano, o sistema da fenda, africano, oriental, é um exemplo, de onde isto, está acontecendo agora, diz o documento, tá, então, no dia 19, não fala de qual, mês e ano, uma tempestade, unida, a uma série, de tremores, de terra, ou seja, muita chuva, e terremotos, fez com que o vale, adentrasse ainda mais, no solo, o movimento das placas, também, faz com que o magma, ou seja, o lá, a lava, que está no subsolo, da crosta terrestre, suba e enfraqueça, ainda mais, a terra, pois é, então, tem a ver com, o magma, a doutora, Cláudia Elbras, disse, que o magma, ele está subindo, de acordo com seus estudos, pelo que eu pude traduzir, o, o manto, né, o manto da terra, ela está subindo, e, ao meu ver, isso tem a ver, com terremotos, no Yalstone, tem a ver, com terremotos, no Yalstone, terremotos, no Cumbiverra, terremotos, é, no, no vulcão, Quilauê, que está tremendo, bastante lá, terremotos, na falha de Sandrias, realmente, está tremendo, eu estou falando, bastante isso, com a série, de terremotos, de caráter vulcânico, e, terremotos, tectônicos, tanto, proveniente, terremotos provenientes, de vulcões, como tectônicos, está tudo interligado, e o movimento, dessas placas, está tudo resultado, de pressões, gravitacionais, e magnéticas, a largura, da rachadura, subiu para 15 metros, e a profundidade, da fenda, vai do Golfo, de Adem, até o Zimbábue, vamos ver, uma outra redação, rachadura gigante, da Hiper Science, rachadura gigante, na África, pode criar um novo oceano, é até antiga, essa, essa redação, mas eu achei ela, enriquecedora, os pesquisadores, afirmam, que uma fenda, de 56 quilômetros, no deserto da Etiópia, provavelmente, vai se tornar, um novo oceano, a rachadura, que chega, a ter 6 metros, na época, tinha 6 metros, na época, né, que é isso aí, de 2015, e, essa outra redação, é mais recente, então, ela está crescendo, né, ou seja, então, como que é bem antigo, essa, essa, essa redação, por isso que eu fiz questão de botá-la, porque significa que está crescendo, porque na época, tinha 6 metros, de comprimento, né, e agora, já tem 15, provavelmente, vai se tornar um novo oceano, a rachadura, que chega a ter 6 metros, de largura, e alguns pontos, abriu em 2005, e a época, alguns geólogos acreditavam, que ela iria gerar um novo oceano, embora esse ponto de vista fosse controverso, porém, um novo artigo envolvendo, uma equipe internacional de cientistas, incluindo pesquisadores africanos, árabes e norte-americanos, publicado na revista Geophysical, o Exarch Letters, revela que, os processos que criaram a fenda, são quase idênticos, aos que se passam no fundo dos oceanos, mais uma indicação, de que o futuro da região, será se encher de água, então, está provado cientificamente, que, no futuro, não se sabe quando, tá, a África vai se separar em duas, evento repentino, é isso que, aonde que eu queria enxergar, é a velocidade do evento, porque, isso acontecer, naturalmente, de milhões de anos, está tudo em movimento, em transformação, as placas se movem, e tal, mas, a questão, é a velocidade, é isso que eu quero, que os senhores percebam, né, é o que está escrito aqui, em matéria de velocidade, desse evento, é o conteúdo, né, do que eu estou dizendo, né, por ser de 2015, ser de 2018, ser de 2019, é o conteúdo, para podermos assimilar, do que realmente está havendo, usando dados sísmicos, de 2005, os pesquisadores, reconstruíram, o evento, para montar, que a rachadura, alcançou, todo o seu comprimento, de 56 quilômetros, em poucos dias, então, é onde eu queria chegar, em poucos dias, fui repentino, da barro, um vulcão, no extremo norte, da fenda, em toda a opção, primeiro, então, magma subiu, pelo meio, da fenda, e começou a abri-la, em ambos os sentidos, começou com a erupção vulcânica, ou seja, algo que já é meu de propósito, por isso que o vulcão, tem a erupção, sabemos que as cordilheiras, e marinas, são criadas, por uma, intrusão semelhante, de magma, em uma fenda, mas nunca soubemos, que uma enorme porção, da cordilheira, poderia se abrir, de repente, como disse a, a Cindy, Banger, professora, de ciências, da terra, ambientais, da universidade, de, Rochester, nos Estados Unidos, da América, e com altura de estudo, então, são realmente, pessoas bem estudadas, sabem o que estão falando, e, realmente, é bem, é bem interessante isso, as pessoas, sabem disso, olha só, que curioso, o resultado, mostra, que as áreas vulcânicas, altamente ativas, ao longo das botas, das placas tectônicas, oceânicas, podem, de repente, rachar, em grandes seções, ao invés de aos poucos, como a principal teoria, a respeito, sustentável, a pesquisadora, ainda aponta, que esses grandes eventos, repentinos, em terra, representam um perigo, muito mais grave, para as populações, que vivem perto, da fenda, do que vários, eventos, menores, que sobre a população, né? O objetivo, desse estudo, é saber, se o que está acontecendo, na Etiópia, é semelhante, ao que está acontecendo, no fundo do oceano, onde, é quase impossível, para nós irmos, sabíamos, que se pudéssemos, estabelecer isso, a Etiópia, seria essencialmente, um laboratório único, excelente, de dorsais oceânicas, por causa, a colaboração, transfronteiriça, sem precedentes, por trás, dessa pesquisa, agora, sabemos, que a resposta, é sim, o processo, que está acontecendo, na África, análogo, ao fundo, dos oceanos, palavras difíceis, né? Porque está acontecendo, também, esse fator, no fundo, dos oceanos, é, parecido, com o que houve, em Portugal, o que está acontecendo, em Portugal, a placa de subdução, onde uma placa, também, está entrando, debaixo da outra, eu senti, isso também, é um fato novo, também, na ciência, igual a questão, dessa rachadura, na África, e desse novo, o que eu disse, que foi descoberto, recentemente, do, fazer um vídeo a respeito, ele surgiu, no, se não me engano, no Funaceno Índico, e ele foi responsável, ano passado, para a terra, ressoar, uma única só vez, ele fez uma, ele criou uma ressonância, na terra, de uma única só vez, de uma, de uma vez única, e aí, os cientistas, ficaram impressionados, com aquilo, resolveram pesquisar, e aí, que encontraram, esse vulcão, que nasceu, recentemente, no, no, no oceano, então, a anomalia, está acontecendo ali, entre Portugal, e a África, praticamente, no meio do planeta, na estrutura do planeta, e eu vou, fazer estúdio, para ver, se tem uma ligação, então, meus amados, e eu vou parar, por aqui, só queria mostrar, aos senhores, que realmente, se não ficar um vídeo longo, que realmente, está acontecendo, coisas estranhas, em uma velocidade, muito rápida, como diz, o próprio, Hyper Science, mais uma vez, evento, repentino, repentino, vamos somar, os fatos, que estão ocorrendo no mundo, que tudo, vai levar, a um único resultado, temos, bolas de fogo, caindo do céu, meteoros, verdes, ontem, cruzou mais um, na Austrália, estou sempre postando, no canal, os terremotos, erupções solares, estranhezas na lua, inundações, tempestades, poderosas, como o caso, dos Estados Unidos, muita chuva, muita chuva, muitos tornados, tem previsão de chuva, para, com fortes ventos, até de 100 km por hora, em Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, então, para quem é privilegiado, na minha cidade, é uma cidade privilegiada, não está acontecendo nada disso, só deu uma chuva muito forte, semana passada, alagou e tal, mas aparentemente, está tranquilo, mas se continuar nesse ritmo, aqui vai sentir também, então, para quem ainda mora, em locais privilegiados, acha que não está acontecendo nada, mas pelo mundo aí afora, as pessoas já estão começando a sofrer, com eventos climáticos, eventos geológicos, geofísicos, eu espero que, continue aí, eu espero que continue aí, que não passe disso, tá, mas se for da vontade de Deus, vamos ter que nos adaptar, quem gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se, aperte o sininho, para receberem as notificações, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo.